O que já era bom, ficou ainda melhor. Chegou o Huawei Free Bud 6 e um fone de ouvido com um ótimo cancelamento de ruídos, bateria que dura pra caramba, aplicativo pra personalizar e muito mais coisas. Bora conhecer? E aí, traduz, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. E pra quem acompanha aqui, tá ligado que eu uso o Huawei Free Bud 5i há muito tempo. É o meu fone de ouvido principal, é o que eu uso na academia, é o que eu uso quando eu vou caminhar sozinho. É fone bom pra caramba. E agora chegou o Huawei Free Bud 6i com várias melhorias em relação ao 5i. Então, meu amigo, você já sabe, né? Tem coisa boa chegando, é produto lançamento. E você pode ajudar esse nosso trabalho aqui, deixando gostei no vídeo, se inscrevendo aqui no canal e bora conhecer esta maravilha aqui. Começando pelo que vem dentro da caixa, que vem o fone de ouvido, mais dois pares de borracha, né? O padrão, três pares de borracha no total, pequeno, médio e grande, e o cabinho USB-C para recarregar. Quando nós pegamos a case em mãos aqui, nós vimos um produto muito bem feito, muito bem acabado, botão de reset ali do lado. E para conectar, basta abrir a case e já vai aparecer ali no Bluetooth do seu smartphone. Caso não apareça, você aperta esse botãozinho ali do lado, segura por um tempinho até essa luz aqui debaixo da logo da Huawei mudar de cor. Ela vai mudar de verde pra branco, piscar um pouquinho, já vai aparecer lá no seu smartphone. E depois disso, meu amigo, as outras conexões, é só você abrir a case, ele já conecta rapidamente. Porque esse fone de ouvido aqui conta com o Bluetooth 5.3, um dos mais atuais do mercado. E foi impossível não comparar o 6i com o 5i, rapaziada, e visualmente não tem muita diferença, tá? Assim que você olha pras cases, você vê que são muito parecidas, exceto que a case do 5i tem aí uma textura, um brilhozinho, um negócio que dá uma diferenciada na cor, enquanto a do 6i que nós pegamos aqui, ela é uma cor lisa. Mas visualmente é a mesma coisa, visualmente é a mesma case e o mesmo fone. Tem uma diferença ali no fone também, mas visualmente é a mesma coisa, com vários recursos bem parecidos. Mas o 6i chegou com melhorias nos drives, melhoria no cancelamento de ruído e também na parte de processamento de som. Então sim, o que era bom, ficou ainda melhor. E assim que nós colocamos esse fone na orelha, você já começa a usufruir do cancelamento de ruídos, que ele já faz isso, né? Colocou aqui na orelha, além de ter um bom cancelamento passivo, que é só o fato de tampar a sua orelha, ele também trabalha muito bem o cancelamento de ruídos. E aí entra um detalhe muito, muito importante. Por quê? O 5i, eles diziam que tinha 42 decibéis de cancelamento de ruídos. E se você for olhar o do 6i, eles falam que é de 27 decibéis em todas as faixas. Mas tem um detalhe, que o 6i conta com cancelamento inteligente 3.0, e isso faz bastante diferença. Ele cancela muito mais barulho do que o FreeBud 5i. Sim, é bem mais, nós testamos aqui, eu testei bastante na academia e percebi essa diferença, tá rapaziada? Por mais que ele fale que é 27 dB em todas as faixas, quando você usa o modo dinâmico de cancelamento de ruídos, você tem aqui cancelamento bom pra caramba. Ele reduz muito o barulho. E nesse modo dinâmico, ele tem ali 34 cenários possíveis, que ele faz a leitura de acordo com a própria Huawei, a cada 2 microsegundos. Tipo, é coisa rápida pra caramba pra identificar o barulho à sua volta e te entregar o melhor cancelamento de ruídos. E tem outros modos também, tá? Dentro do aplicativo tem outros modos ali pra você configurar o cancelamento de ruídos, inclusive o modo ultra, que é pra você ajustar ali e colocar o negócio assim pra cancelar tudo que dá. E ele é um fone muito confortável, muito leve, muito agradável de você usar na orelha durante longos períodos. Eu consegui utilizar por um bom tempo, sem me incomodar, sem ter que ficar ajustando muito. Utilizei a borrachinha média e ele ficou muito agradável. Dentro do aplicativo dele tem o teste de ajuste de ponta, que é pra testar como que essa borrachinha está se encaixando na orelha. Só que nesse caso aqui eu acho que tá meio bugado ou o fone ou o aplicativo, porque todas as vezes que nós tentamos aqui, mesmo testando todas as borrachas, ele deu que precisava ajustar o lado esquerdo. Talvez seja a nossa orelha que esteja bugada, tanto a minha quanto a do Jeff. Mas existe o teste ali pra você fazer e ver qual borrachinha se adequa melhor. Mas você pode ir naquele feeling também, né? Colocou na orelha, sentiu que tá agradável? Usa aquela e seja feliz. E quando eu falo pra você que ele tá bem melhor, é também na parte do som, porque ele tem aqui drivers de 11mm que são 50% melhor do que o Huawei Free Buds 5i, de acordo com a própria Huawei. E o negócio que nós percebemos aqui é que ele entrega um som do caramba. Ele tem certificação de áudio HiRes, tem certificação de áudio LDAC e entrega um som bom pra caramba. Vocês estão vendo passando aí na tela agora o gráfico de resposta do Huawei Free Buds 6i. Dá pra você ver que ele entrega bastante grave, também entrega os médios, a voz ali aparecendo bem, nada cobrindo a outra parte, né? Nenhuma frequência cobrindo a outra. E os agudos na medida. E é justamente isso que nós sentimos, né? Quando nós olhamos pro gráfico, nós primeiro fazemos o teste às cegas e depois é que passamos o fone pelo RTA pra ver se combina, se condiz com aquilo que nós já ouvimos com o fone. Mas é um fone que entrega um som bom pra caramba. Lembrando, esse é o preset padrão dele. Porque quando se fala de som, ele tem o aplicativo que te permite uma série de ajustes e tem vários presets que você já pode escolher ali dentro do aplicativo. Então já tem o preset pra reforço de grave, pra reforço de voz ou pra você reduzir outra coisa. Mas se você não quiser, você pode ir ali e reduzir ou aumentar o som da sua maneira. Personalizar, equalizar do jeitinho que você gosta. E o detalhe é, não adianta ter o aplicativo se o fone não responder. Este daqui responde. Quando você vai ali e coloca pra mais grave, ele te entrega mais grave. Aquele grave de presença, agradável de ouvir. A voz continua aparecendo bem. Você faz a equalização da maneira que você achar melhor e vai ter um fone sensacional. Na real, rapaziada, todos os fones da Huawei que nós testamos impressionou pra caramba. Porque nós estamos falando de uma marca de altíssimo nível. Essa é a verdade. É uns fones muito bem feitos, relógios muito bem feitos, smartphones, já testamos vários aqui no canal, sempre surpreenderam demais. Então, você sabe que é uma marca de qualidade. Eu não sei você, mas eu aqui gosto muito quando o fone tem todos os recursos por gesto. E no Huawei Freeband 6i, não é diferente. Nós temos todas as possibilidades aqui. Por padrão, ele não vem configurado tudo do jeito que eu gostaria. Que é, dá dois toques ali, ele avança a música. Dá dois toques do outro lado, ele retrocede a música. Ou, se você quiser atender chamada, rejeitar chamada, você pode fazer isso tocando aqui no fone também. Ele vem configurado só pra parar a música. Só que como ele tem o modo de identificar o uso, identificar que o fone tá na orelha, eu gosto de deixar sempre pra avançar e retroceder música. E o controle de volume é deslizando, ó. Deslizou pra baixo, ele reduz. Deslizou pra cima, ele aumenta o volume. Isso é fantástico. Então, você tem todos os recursos. Você tem o toque pra segurar, você vai alternar entre os modos de cancelamento de ruínos, que é fantástico. Se você desliza ali, você controla o volume, independente do lado. E aí você pode configurar, né? Pra dar dois toques, três toques. E aí você avança e retrocede música, pode configurar alguma outra coisa da sua preferência lá dentro do aplicativo. É o tipo de recurso que eu gosto que tenha num fone de ouvido. Me diz aí se você concorda ou não. E pra quem gosta de fazer exercícios aqui com o fone de ouvido, é importante destacar que ele conta com proteção IP54. Isso quer dizer que ele é resistente à poeira e respingos de água. Não é pra você tomar um banho com o fone de ouvido que ele não vai aguentar. Mas se cair um pouco de água, jatos de água ali não muito potentes, se você é uma pessoa que sua bastante, fica tranquilo que o fone também vai resistir a isso. E a bateria não decepciona. Se você deixar ele com o cancelamento de ruídos desligado, a bateria pode durar até oito horas direto. Oito horas tocando diretão na sua orelha. Se você ligar o cancelamento de ruídos, vai bater aí por volta de cinco horas e meia. É mais ou menos esse tempo que eu consigo aqui com o Huawei Free Buds 5i e com o 6i tá muito parecido. Nessa parte não teve um grande ganho, né? Não teve evolução aqui não. Mas ele entrega no total 35 horas de bateria, né? Entre colocar na case, recarregar, enfim. É bastante tempo longe da tomada. E tem dois recursos bem interessantes e bem pedidos aqui, que é a conexão multiponto. Você pode conectar o Free Buds 6i em dois dispositivos ao mesmo tempo e ir alternando de acordo com o seu uso. E ele também conta com o modo de baixa latência pra você que é gamer, quer jogar com fone de ouvido sem fio, se tem uma qualidade de áudio legal. Esse daqui também é possível te entregando baixíssimo atraso. Pra consumo de conteúdo, de modo geral, você quase não percebe. Mas pra quem joga, sabe que qualquer delayzinho faz bastante diferença. E não pode faltar de jeito nenhum aqui o teste de microfone do Huawei Free Buds 6i. Por isso o áudio que você está ouvindo nesse momento foi captado pelos microfones deste fone de ouvido. Você curtiu ou não curtiu? Particularmente, curti bastante. Já gostava muito do que o 5i me entregava, mas o 6i também está entregando a qualidade de áudio muito legal nos microfones. Rapaziada, nós estamos falando aqui de um fone que chega ao Brasil nesse período de lançamento por R$ 5,99, na casa dos R$ 600. E sim, pra nós brasileiros, esse é um preço um pouco alto. Mas é um fone que entrega um conjunto muito bom. Eu diria que esse fone aqui concorre diretamente com fones mais caros, como é o caso do fone mais top da Samsung, o fone mais top da Apple, mas com custo-benefício mais interessante. Justamente por ter bom cancelamento de ruídos, um som muito bom, com nível de detalhes excelente, aplicativo pra você personalizar tanto o som, os toques e também o cancelamento. E com esse preço. É claro que é alto, mas ainda assim, é um fone que entrega um conjunto muito bom. Se você quiser comprar, eu vou deixar o link de lojas confiáveis dos melhores lugares pra você comprar ele aqui na descrição do vídeo. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, comenta aí também a sua opinião, que é sempre muito importante. E eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!